Fala pessoal, lembrando aí que já saiu o meu PDF, meu livro, é tanto material, é coisa boa e de graça, totalmente gratuito, é muito conteúdo sobre a pesca, derrubá-lo com isca artificial, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar para você baixar gratuitamente, já saiu também o curso de pesca, clicando no link você vai baixar o conteúdo gratuitamente e ainda vai conhecer o curso, caso você se interesse, você pode comprar, valeu! Fala pescador, PG aqui para vocês, vou dar uma diquinha para vocês, a galera, principalmente também, mais ainda, não necessariamente, mas mais ainda a galera que pesca em água salgada, nós temos um problema muito grande no material de pesca, os alicates pega-peixe, que eles acabam realmente deteriorando, enferrujando, estragando e aí na hora que você mais precisa, o alicate não está funcionando, a mola já era e aquilo é ruim de consertar, é ruim de fazer manutenção, não tem ninguém que faz manutenção direito naquilo. Nós trouxemos aqui o alicate da Lizardfish, você tem aí no modelo amarelo e no modelo vermelho. Além de ser um alicate muito bonito, muito interessante, ele tem essa parte dele aqui, ele é mais grosso, é calculado certinho para você machucar muito pouco o peixe, praticamente quase nada. Com esse alicate, como ele é mais grosso, ele não danifica a boca do peixe, como os outros de pinça, que são maiores. E tem uma vantagem muito grande, né? Manutenção é praticamente zero, você não tem nada de metal, ele é todo de plástico. Com uma outra vantagem também, se você colocar na água, ó, ele boia, né? Então você também não tem o problema de você estar perdendo esse alicate, caiu na água, porque pode acontecer, ele boia, tá? Então fica aí a dica, material que tem lá no www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Tá passando o banho aqui embaixo pra vocês. Material bom, barato, muito, muito importante pra vocês. Ele não tem manutenção, boia, não dá pra perder e é bonito pra caramba. Valeu? E ainda, preserva a boca do peixe. Valeu, galera, um abração, boas pescaridas, vamos lá! Valeu, galera, um abraço.